Olá amigos, estamos aqui novamente para dar aquela dicasinha rápida para vocês. Seu fígado está aí precisando de dar uma limpada, pois é, dá uma desintoxicada, isso é fácil. A gente come muito errado, né? O certo é evitar de comer principalmente alimentos industrializados, frituras, gorduras, embutidos, tá? Tudo isso piora muito a nossa parte hepática. E o fígado é um órgão tão importante, porque ele que filtra todas as nossas toxinas. Então vou te ensinar hoje um suco para você fazer uma desintoxicação, tá? Muito simples. Você vai pegar quatro folhinhas de boldo fresco, ó, tá? Vou rasgar e vou colocar aqui no litificador. Um punhado de hortelã fresco também, tá? Pode pôr um punhado bom mesmo. Dois limões picados, com casca e tudo. Uma colher de sopa de dente de leão em pó, tá? Isso é muito bom para fazer uma desintoxicação. Então você vai usar uma colher de sopa de mãe mesmo, bem cheia. Aqui tem uma colher de sopa bem cheia, ó. Vou colocar um litro de água filtrada, tá? Aí o pessoal fala assim, pode adoçar? Pode, pode. Mas é melhor não, né? Olha, tem que bater bem batido, tá? Vai tomar um litro desse por dia, aos poucos, tá? Durante 15 dias. Agora também não adianta você tomar tudo isso aqui e meter o pé na jaca, né? É muito importante, nesse período que você está fazendo uma desintoxicação, você ter uma alimentação mais equilibrada possível, de preferência rica em frutas, legumes, nada de alimentos e temperos industrializados, tá? Fritura, nem pensar. Uma boa opção para você preparar seus alimentos é você usar o óleo de coco e usar também o óleo de abacate, que é uma gordura que não satura, tá? Então você vai tomar um litro desse por dia, aos poucos. Sendo que o primeiro copo, de preferência, você não coa, tá? Olha, você pode ter aí uma desintoxicação natural, saudável.